Pronto. Aí morreu. Top. Pegar feras, morto. Agora você fica quietinho, sei lá, aqui em Chagrat. O outro pode cair em Hagraef mesmo. Vou compartilhar esse aqui pra minha amiga maconbeira. Próximo turno, estou perto do Exército do Caos. O Império tá vindo aqui também, aparentemente. É, quando não tem mais o que fazer, eles vão, né? O Aldebran já tá colando aqui do lado. Nakajur também tá perto. Valmir, Von Halkov, tá vindo aí também. Ah, é mortalidade. Não tinha, ah tá, manadas de feras tomando brioco, né? Pior que o Império já tá ali do lado, né? Eu vou retomar aquela cidade que eles destruíram. Eu vou retomar aquela cidade que eles destruíram. Vou só ver um negocinho aqui. Vai nesse aqui. Vai nesse aqui. Vai nesse aqui, olha aqui. Vai nesse aqui, tá. Do Nakai. Sério que eu não alcanço? Não tá. Tem um rio aí Um java derrante Vai lá, filho Nossa, o Kislev tá com uma cidade aqui no meio Um par Tô ficando sem dinheiro Tá negativo só ainda? Menos 700 Tô louco Ainda tem 10 mil Melhor você tirar uma galera aí do exército Ah, não, não, não Merda É uma arca negra, não vai fazer nada Ah, tá Melhor você tirar um pouco do exército aí Dos outros Por quê? Porque você tá negativo, você não vai pegar toda cidade assim pra recuperar Qualquer coisa eu pego aquele ambush lá de novo E eu sempre posso também arrancar dinheiro do laçado Viu? Arranquei 1.300 Só que eu posso Eu sou bruto Mentira, eu não sou, mas assim não é o caso Eu não tenho nenhuma construção aqui dentro Ah tá Eu já fiz a construção de manutenção O que que eu vou ganhar no próximo turno? Relação diplomática com a Miss Lagarto Talvez eu consiga a confederação Deixa eu só ver um negocinho rápido Vamos ver o quanto que o Império tá me odiando Um pouquinho só Eita, você colocou pra ir mais rápido? Coloquei agora Coloquei agora Porra Tá torcendo pra Torgovan A Bretona entrar na floresta para bater no zéu e fazer um negócio raro Você percebeu que o nome do Skaven está na minha tela? Borg, Choque, Roça, Roça Eu vi Ah, Clã Sarnento quer paz? Ah, vai, por que não? Que? Você fez paz com o Skaven? Ah, eu não sei onde ele está Meu Deus, gente, vai ser o meu Ah, não Clã Sarnento está lá do lado do meu vassalo Eu não acredito nisso Eu não tenho exército lá Onde já se viu o Homem Lagarto fazer paz com o Skaven É realmente um crime Se eu fosse terrar ruim agora no seu exército Eu já tinha pulado no mar e nadado de volta à luz Prefeito de Manaus O sistema de saúde de Manaus está em colapso Será que eu peço ajuda ao Bolsonaro e ao MS? Ah, não Foda-se, né Mesmo evento de comércio que tinha aparecido antes Em marcha mesmo Estamos chegando, coleguinha Que isso Reserva os lentes de magia Vamos pôr esse aqui Ah, pode ver uma horária pra você O que mais dá pra construir Ah, aqui nada que eu queira Aqui também, não só aqui Guarnição E a função de obsidiana Aqui, pode colocar isso aqui Fomentar o nosso comércio Aqui também Hum, melhor isso aqui Hum, level 3 aqui Guarnição aqui Oh, renda aqui Quer dizer Tá E eu Eu acho que realmente vamos desembarcar aí pra atacar os mestres das caças Próximo turno Slothurn pegou Skaggy Hum, clima inadequado pra mim Mas Por que tem Brejoburgo aqui Brejoburgo é Desagradável Melhor Beleza Ah, filho de despertar Mais um Meu coração Do que a pouco Estamos camperando aí já Os desertos do caos O Arkham vai chegar e falar Oi, tchau Deixa eu ver Vou pegar a de Cadê Demando tensão Demorar um pouco Mas ele já chegou Recuperar a cidade Porque se não O Calfranks vai recuperar E eu estava vendo um vídeo do coisinha lá Coisinha? É o O Legend Ele falou que o Leon é mais forte que o Calfranks Ih, toma essa Eu tô puto com isso Eu vou chutar que é porque o Leon tem anti-grande Realmente E aí O Zona montaria O Franz não tem anti-grande E aí ele toma um sapeco Não Eu desliguei o vídeo Depois de ouvir essa Ih, afetou o fanboy do Império Agora Aí não dá, né? O cara chega assim Na minha cara Fala isso Aí é Zueiro Na minha face? O cara tá achando o que? O Franz não era forte nem pra ganhar a eleição Imagina em combate Ele ganhou a eleição Ganhou porque roubou Mas ganhou Quem era pra ter ganhado era o Boris O cara perde com aquele bigode O bigode põe respeito Você tem acesso a tropa conquista leve, né? Aliás militar Ah, beleza O que é esse aqui? É outra arca negra? Deixa pra lá Arca negra sem cidade Sem exército Não faz nada Então Acho que ela consegue tomar Cidade portuária Não consegue Mas é difícil Ela não consegue tomar Mesmo cercando Acho que ela não vai conseguir tomar Não Acho que seu vassado Monta um exército Antes de caça ela Só a guarnição Já arrebenta Aqui é só isso Pelo menos caiu Parou de cair a minha Relação com o império Tá acelerando aqui Aqui também Ah, foi automático? Então quando eu marco Eu vou automático pra você Eu não soubesse disso antes Eu tenho que ver se A expedição do mestre da caça Não tá de aliança com o império Se você declarar a guerra Vai ser uma merda Eu acho que eu consigo Feitar o império Mas seria de velhos problemático Se a gente matar o império Toda vez Pelo menos Até o turno de 200 É, o esquema era só vencer os guerreiros do caos O plano é esse Ah, ele não fez isso O que? Olha lá o acampamento Não sei o que Lá perto do deserto do caos Quem que pegou? Aquele corno O império Aí a zoeira com a minha Deve estar barato pra comprar Mas eu não posso comprar Não aparece opção pra mim Eu posso Sério que você vai comprar aquilo ali? Eu sou um cara de investimentos Ah, tá Cadê? Reikland Agora é a última facção Acampamento Nossa, 8 mil A cidade tá tipo level 1 Vou comprar Só pelo meme Não, não consigo Não consigo nenhuma, né? Aí, comprei Eita, caralho É o outro exército Dentro ali É Aí agora eu vou dar Essa cidade para O que acontece se eu dar Essa cidade pra você? Pra você o vassal? A gente já testou isso Pra mim não dá É sério que eles não tomaram A cidade ali De Krakashavs Krakashavsvack Krakashavsvack A cidade ali Que era do X-Level Krakashavsvack Acho que é isso É, realmente não aparece você Acho que pro meu vassal você consegue dar Mas pra mim não Deixa eu ver Deixa eu ver Não, nem sei o vassal Aparece O nome é Defensores do grande plano Ah, tem aqui Pronto Só que fica level 0 Ah, acho que ele consegue Construir alguma coisa ali A pedida Pô, gente Se eu tô tomando atrição com o caos Dá licença então O que? Você consegue tomar a cidade? Não pegar a cidade não Mas eu não tomo atrição Acho que eles bateram no exército Parece que não dá uma atrição Nem do inverno também Não dá uma atrição de nada É bruta Ah, deixa eu ver Essa facção aqui tá De aliança com o império Eles são aliados Dos elfos nobres De Lothar Não esquece Não, eu vou pegar esse B.O Mas nem fudendo Eita, que eles avançaram bem Normalmente eles morrem Nossa Tem um monte de cidade já Beleza Acho que é só isso Fazendo Desgaste por qualquer tipo de atrição Tipo Faz diferença Ia fazer só pra pegar o in Aqui, por três turnos Mas depois E agora? Eles não estão sem cidade não? Cargrafo Cargrafo Fechei aí Tem guardição já aqui? Tem Então vamos embora Chileia Deixa eu ver Enquanto cidade Sim Deixa aí quietinho Tem Bel não Tá, vamos pro sul Atacar a tropa de prata Ainda existe? Sim Também achei estranho Ela tomou lá Penhasco negro Tem uma cidade só Deve ter sido rebelião Acai Júnior Chegamos em Nostra Já apareceu os cachorros Pois é Tão puto Mr. President Corso de ação Ordem pública Tá, não tem nada Ah, posso colocar um gênio Esperar um pouquinho Daí eu coloco Carnossau E nesse bicho aqui Não tem nenhum pra Tem pra repor tropa Mas não tem nenhum Pra manutenção Que maldade Deixa eu só dar uma olhadinha Vai que aparece, né Uma recrutação de herói Aqui no Croak Ó o Tigas Será que ele custa 300 por turno? Quem? Tigas O que é o Tigas Ah Viu o vídeo do Dos 300 de Sparta? Ah, tá O nome do meu Mago aqui é Tigas Vou te marcar Vou te marcar no negócio Do Instagram Só aprecio os comentários Mas não leio em voz alta Ah, tá Aprecie muito Esses comentários Puta que pariu É vergonha A letra é da outra A página já diz tudo O que você vai esperar Confederação Não para Tá aí uma coisa rara também A cadeia que você está confederada É Ah, eu queria um gato E minhas amigas ficam tudo Fuputaça comigo Eu fico dando Granho Nas fotos delas Não sei porquê Tocha do caos Servos do caos Devastar aqui a cidade Do caos Mãe do Convento Não tem nenhum personagem Espalhando corrupção Então Talvez eu Mas Estou em outra província O Império pegou Outra cidade também Tá desonrado comigo Não é? Império Não, não sei Deixa eu ver se tem Essas tropas que eu acho Que eu não tenho Não Tá, ataca eles Tá bom Tá causando isso? Tá doido? Não tem nenhum personagem Não tem nenhum personagem Não tem nenhum personagem Eu acho que o pessoal lá do canal Do Jovem Nerd Está muito próximo De fazer um vídeo Total Warhammer Que ajudaria a aumentar um pouco O público do Brasil É que os caras são tipo O maior influenciador Aí Tá, mas o Warhammer Já é o mais jogado Do Total War Mas não no Brasil É Normalmente tem uns 40 mil Por dia jogando É bom aumentar mais o público ainda Tem como Mas é bom A gente ganha mais coisas Rapid Você pega o... Não, era nem 40 Era 20 mil Por dia É um jogo que você tem que ter um bom PC E tem que ter paciência e tempo Coisa que a maioria dos jogadores não tem no Brasil Tem sim Por que você acha que LOL faz tanto sucesso? LOL e Dota Basicamente é um jogo de uma hora Que você consegue upar o seu personagem E se tornar fodão Ok Ok Bom Não tem mais nenhum caos aqui Então eu vou até usar marcha com a Morgan Chegar mais perto aí Vê se ela morra Ela vai brigar Com o caos Só assim eu ajudo estar o último exército deles Ah, o Tablet Kraland declarou a guerra a eles Então, mas o... O exército deles sumiu? Vamos ver, ó Caraca, Drac Não falei certo? Acho que eu falei Acho que sim Entrou em contato com seus parentes O poderoso líder da Ui Conseguiu fazer contato Com seus parentes isolados No extremo norte Com a experiência de guerra combinada O Daui é certamente Uma força ainda mais formidável A ser enfrentada Eles ganham alguma bonificação Quando encontram os outros anões? Sim Cada província importante Dos Daui Que você pegar Você ganha um bônus diferente Os Orcs também tem isso O Império Partiu aqui Você daqui 500 Que ele não vai chegar lá Apesar que Essa cidade aqui Ele tem uma bonificação O que aconteceu aqui com o Nakai Que ele não tem Será que eu ataco aqui? Deixa eu atacar os Impérios aqui Só para recuperar a cidade Eu não consigo comprar a cidade Não Eu estou em Mui Putaço Vem para cá Nakai, Julia Olha lá O outro exército deles Achou? Escondidinho Será que por mar É mais rápido? Acho que não Acho que ele vai até fugir pelo mar Quando a gente começar a dar a volta Acho que eu vou descer pelo mar Aqui para impedir isso Vamos lá Apesar que vai aparecer os outros exércitos dele Na hora que destruir isso Não, 4 turnos Se nossas estimativas estiverem certas Eles não tomaram ali Deixa eu ver se consigo Vou Chega lá Confiemos que para resolver o problema do caos Aqui nesse jogo Era só fazer igual os romanos Cansei de invadir a merda dessa Escócia Eu vou fazer a pôr numa muralha A muralha que divide a Escócia Do resto da Inglaterra Foi Eles não conseguiram invadir Então Cansei de invadir essa merda Vamos botar uma muralha Faz um aqui Faz uma puta muralha aqui Resolve Não resolveu Diga-se de passagem Mas tudo bem Ainda mais aqui que tem demônios Confedera comigo Eles não tem força nenhuma Ah, não quero confederar A máquina da dessas Tem, acho que se não me engano Está um mod na coletânea Que facilita a confederação Eu estava com esse mod Mas o da Mundo Nem fundendo a minha Confedera com mim Estava com, acho que 380 de relação E não vinha confederar Estava a 60 mil Não vinha Aí eu comecei a comprar As cidades dele Ah, isso já resolve Isso resolve Eu comprei metade das cidades Que turno que a gente está 147 E agora O que a gente está indo Dá tempo Eu tenho quase certeza Que a hora que eu colocar O Nakai Junior ali Para enfrentar esse exército Vai aparecer o topo Vai ser o meme da menina Do sofá Lá com 5 caras atrás Só que 5 caras são caos É, a Perry Perry Se isso acontecer Eu faço questão De fazer a montagem Acho que eu vou trazer o tesército Antes de colocar o meu ali Seria bom Eu vou esperar ele no mar Porque acho que ele vai fugir Será que dá para fazer Emboscada no mar? Não Será que existe alguma emboscada no mar? Existe A galera vai usar o terreno Tipo ilha Névoa O caramba Pantoches do caos Espíritos da floresta Ué A facção é essa? Não sei Bom Aguardo o cidadão no mar Vamos tentar fugir Eita, para onde você está indo? Nessa região eu estou Tente acercar o mar Vamos ver de onde ele vai descer Se ele fugir Essa região aqui por exemplo Que é cheia de geleira Daria para fazer uma emboscada Você prende o cara no gelo Minha vez de dar a volta olímpica Vai ajudar meu vassal ou não? Estou analisando o que está acontecendo Deixa eu ver com quem Aquele cara está de aliança Aquele lá não tem aliança com ninguém Então é possível Eu acho que você podia atacar o Tírio Jamais Não ia dar bela não Só ver que dá para construir aqui Rapidamente Eu acho que você tem As boas chances de vencer Melhor esse daqui Você só precisa destruir uns 20 exércitos Só Beleza Beleza Missão fracassada Tente assassinar Malarnur Fracassado O que é seu objetivo escuro? O que é seu objetivo escuro? Nakai Nossa ele tem alcance de movimento gigantesco Ele tem alcance de movimento gigantesco Será que mexe bastante? Passando uma hora tempestade Passando uma hora tempestade aí É De boa Acontece O que é seu vassaldo chegou com o exército Ele está caçando arca negra É Nem precisei me preocupar Ainda bem que esse mar não tem para onde escapar O que eu acho uma merda do Malarnur É isso Que ele começa com uma arca negra nessa região aqui Mas tipo Não tem para onde sair com ela Você vai para onde com esse negócio? Se fosse lá no norte antes Como tinha Até vai né Será que eu ataco? Vamos lá Eu acho que não vai dar Bela Meu demônio O que foi? Perdi metade da tropa em atrição Pouco bruto né? É Você consegue ver o que tem no exército dele? Hã? Ah sim Dá vamos ver Um guerreiro do caos de arma grande Quatro guerreiros de alabarda Não tenho escolhido Já está ótimo Três guerreiros do caos Blindado e escudado Ok Três carruagens Três cavaleiros do caos E três cria do caos E um canhão dos infernos É um bom exército O meu está bom aqui? Não dá para o gasto Deixa eu só pegar a tecnologia aqui De resistência a desgaste do caos Acho que agora vai fazer a diferença Não vou melhorar o terra ruim E eu vou tentar tirar dinheiro do meu vassal Por que eu estou ficando seco? Acho bom você esperar no acabamento de barra do Solinho na real Deixa eu atacar eles Eu deixo mas acho que na hora que você clicar para atacar você vai perder mais metade Ah não vou Eu vou ser imune a desgaste do caos No próximo turno Então beleza Deixa eu colocar aqui os exércitos Ah eu não posso colocar Eu não sou aliado do IPL Merda Eita Dá esticadinha Eita Eita Dá esticadinha O cara está vindo com 4 exércitos 5 exércitos Não 6 exércitos Caralho Vem Vem Artyon Que é o que eu quero Tem 2 do lado do Nakajun 2 do lado do Jabba Eita Mas o que é isso meu? Eu acho que quem vai ser a loira vai ser o Artyon Acho que o arbal bugou ele tá paradão Ah se a gente soubesse desse negócio de acelerar antes Tinha salvo umas 4 horas daí A gente sabia né, só que tinha dado ruim É porque eu acelerava e você não Será que eu tomo atenção nesse deserto do caos? Deixa eu ver Tomo Que absurdo Vai, ataca aí Se correr pra cá eu tô aqui Dá até pra eu desembarcar e ficar ao lado dele Eu acho Acho que ele vai me dar Me dar Batalha O exército dele é bom Vou tomar uma atenção Deixa a império se matar eu pego eles no mar Nossa colou um exército do Do lado do Do meu que tá no mar lá Olha aqui ó Cadê? Ele é um passem pulado pra câmera vim pra cá Ah tá Ele só quer te dar oi É, um orc Sangrento É só um oi É nível 20 Se quiser eu acho que dá pra aceitar Eu quero ver minhas unidades novas mesmo então eu vou atacar ele Não sei se eu vou ter oportunidade tão cedo Corre não, corre não Vem tranquilo É A gente não viu né Esse fio Hulk aqui né Vamos ver agora Bom gente eu vou resolver automáticos aqui porque a gente tentou lutar duas vezes e tá desincronizando então Pra evitar dor de cabeça Mas só pra resumir as unidades aqui do Fane Hulk e do Fane Beast parecem com Arbóreos dos Elvos da Floresta Só que com umas algas no corpo Então no meu canal vocês vão poder ver porque eu vou colocar É eu vou cortar Pra não ficar puto Ahn Estou com liderança Ahn Ah oi esse Mark tá amaldiçoado aqui Sai fora daí Eu só não entendi o porquê que você me marcou aqui nesse post Você lê os comentários Ahn Eu tô rindo aqui só do post Jó Então lê os comentários Fica melhor ainda Deixa ver o que dá pra construir aqui Melhor isso aqui Melhor isso aqui Obsidiana É meio ridículo porque na Europa Aqui a gente fica brigando As mulheres ficam brigando pra ter o cabelo liso Não, não, não Não lê o comentário em voz alta Não lê, não lê Ah tá Não assume esse biópsio pra você que você não vai aguentar Só que só pra falar No Brasil a gente faz isso e na Europa elas fazem exatamente o contrário Querem ter daquele jeito ali Pronto Eu corto aqui, não me esquentar não Apesar que eu acho que não deve ter nenhuma dessas no meu canal né Mas... Vai saber né Olha Sequência da imunidade Menos 30% de desgaste por qualquer baixa Tá, mas eu já não tenho desgaste por... Por inverno Ah não, eu tenho desgaste por inverno né Acho que tem É Não vai fazer tanta diferença né Vai na corre Já chegamos na tropa de prata Eita Eita meu ovo Deixa eu dar uma olhadinha Tipo, tem nada né Chega aí Chega aí Tem um poder prata Nossa, que slave tá pra mim como não confiável Por que será? Tá Tá Tá, vou vasculhar as ruínas primeiro Tá Para cessar o tesouro, resolvo o inimigo A solidão é sempre desejada Esse negócio é foda velho Não, é só achar o único que não tem par No caso Tá Eu não consegui achar nenhuma lore com esses negócios aí Mas tá bom Pronto Ganhei milão E um anel de rubi Aqui é o pai né E também eu adoro jogo de... como fala? Mental? É Lógica? Tá, vamos chegar lá no bebê Aí 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 brother É, não tá dando não Tem que lutar Tem que dar o fight aqui Trava a batalha Que por favor não exploda Salvou? Aham Ficar a moto cinematográfica Já? Então aqui, moto cinematográfica Ué, apareceu as tropas dele ali Vai dessinvolinar mesmo Não explodiu o jogo dessa vez Dessa vez Pode deixar o bichinho aqui pra você também Não tem nenhum canhão, né? Tem um canhão Não tem E um desse aqui Dois desse aqui Dois desse aqui Pronto? Pronto? Pronto 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 Tem um canhão Tem um canhão Deve ser difícil por enquanto Desenvolvido Mas tem um canhão Não tem um canhão Não tem um canhão Tem um canhão Deixa eu lançar só uma magia ali, eu acho que vai dar certo. Vai dar um sustinho no canhão aqui. Cuidado com o Wards aí. Vai ser isso. Opa, bota aí. O Wards fugiu. Agora dá para pegar o canhão, vamos lá. Mais um Snipe Shot, um arbal. Eita! Apanhando ali os meus costos. E o voador também. Sai desse ali. Ah, fugiu. Eita! Cadê você? Vai lá! Flanky aqui, Salamandriusons. Você também, canhão. Show piricotécnico. Cadê tá? Cadê tá? Cadê tá? Não, não. Não, não. Eita! Tá ficando louco aqui embaixo. Ah, essa daí, essa daí. Pega aqui, nos voador, que nos voador, voador não. Dava lá ali. A minha? Ah, tá ali. Você tá, beleza Nakai Jr. vai lá, deita o arbal Ameaça fraca pra mim Ah, também eu tô com 170 de armadura Tá um pouquinho difícil, né, ele ser uma ameaça pra mim Perseguir aí Você tá, cara, você morre Ameaça fraca 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 Olha Ameaça fraca Colocou o cinema pra brava aí? Coloquei Vai Nakai Jr. Ameaça fraca Ameaça fraca Ameaça fraca Ameaça fraca Tem um do outro lado ali Vai atrás E tem um desse lado aqui E você já tá perseguindo pro Kalangu Você matou quantos, né? Dez? Dez Deixa eu acelerar aqui Deixa eu acelerar aqui Várias salamandigas fraca Várias salamandigas fraca É que normalmente ninguém vai atrás daqueles navios piratas e quando a gente vai, crasha Pois é Como assim você tá atacando se você não é com os vampiros? Como você usa? Ah? Ah Esse C já, já vai destruir Amei estranho, mas tá bom Vamos ver aqui Libertar prisioneiro? Ah tá, ah vai Ah, sobrou pouquinho aí Consegui atacar de novo Ah, destruiu Ué Eles tinham recuado a primeira vez? Ah? Eles tinham recuado a primeira vez? Sim Não, não tinha não Acho que a gente destruiu Ah, e sobrou várias unidades Deixa eu vim pra cá Eu tô com medo que apareça outra Outra invasão ali do lado, sabe? Bom, primeira onda, morta É, normalmente aparece em sequência, né? Veremos Era só isso que eu tinha pra fazer? Eu acho que a tropa de prata vai me atacar na troca de turno O que você desembarcou em marcha lá? Não, mas declarei guerra Deixa eu trazer aqui o... Esse exército aí tá monstro Jabber Hutt Ainda tô com saudade das salamandras Mas conseguimos, gente Ele recrutou chifrudos Ah, não pode recrutar chifrudo O problema é recrutar chifrudo e Crocsgore no mesmo exército Eu acho Normalmente... Tudo é everyone, aí eu não... Não vejo Onde que tá? No squad? Acho que tá no screenshots Screenshots... Agrados os senhores Por que que alguém faria isso? É só Crocsgore, você não gosta deles? Ah, mas só Crocsgore não É, cara, só Crocsgore Ah, meu, toca até bloquear essa pessoa que entra aí O Brom Brindle Vai até bloqueado agora Que isso, que absurdo Que isso, que absurdo Tá com uns 15 exércitos ali parados Tá com uns 15 exércitos ali parados agora Ah, destruiu os elfos Elfo do pau, né, que falam Floresta Mano, Bretônia, cara Estão entrando na floresta que eu nunca vi Como assim, cara? Carvalho dos Tempos tá como ruínas Quem devastou? Tem como colonizar o Carvalho dos Tempos? Tem, qualquer um pode Pra você ficar imune à atrição da floresta Já até o Loren Não faz sentido pra mim, mas tá bom Como que você vai devastar uma árvore E depois reconstruir uma árvore? Você planta de volta Mas não leva um turno, né? Ah, leva sim Até o presente momento, nada do caos Vou salvar aqui Não voltou, não? Não Não voltou mesmo A gente ganhaceu? Quer passar mais um turno? Ver se vai para 150 Se a gente for até lá, pode ser Só mexer meu carinho mais para baixo aqui Opa Você ia atacar o Brejo doente? Estava pensando Só ver se dá pra construir aqui mais Só ver se dá pra construir aqui mais Melhor isso aqui Daqui a pouco eu vou aumentar minha cor comercial em uns 20% O que eu ganho Cada ferraria que eu faço aumenta 5% Estou construindo só isso agora? É de 5 em 5 uma hora vira assim Então Olha os servos do caos ali Vamos ver Vamos ver Esse turno de 150 rola Alteração no vento da magia Ué, cadê o exército da tropa de prata? Tá emboscada, será? Como está a força deles? Como está a força deles? Lamingo Quase nada Deve estar emboscada Ele tinha 2 exércitos aqui Não tem força nenhuma Mas ele tinha 2 exércitos Vou deixar o Nakai Jr. aqui mesmo Já trago o sapão Por que não aparece que eu estou violando o fronteiro aqui no deserto do caos? Porque não tem dono Ah tá Posso colonizar? Talvez o terceiro jogo Ah tá Deixa eu só colocar aqui para... É isso Pronto E agora eu tenho que receber atrito para voltar né Eu tenho certeza que eu vou cair na minha emboscada se eu atacar ela Só que não Só que não Então tá Eu até fiquei triste Eu não destruí a tropa de prata não? Deve ter algum dano aí Hã? Deve ter algum dano aí 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 Quero que ia fazer emboscada Ah Até ótica tá aqui ainda Tá Vamo lá E o meu saldo tá positivo de novo Top Recebeu o auxílio do governo O pior que o meu foi negado O pior que o meu foi negado O pior que o meu foi negado Sério Sério Sério? É sério mesmo? Pior que eu não posso nem romper o acordo Puta que pariu Eu não fui arrastado pra guerra Pelo menos Hã? Eu não fui arrastado pra guerra Você não né Mas E eu? Tá fudido Não Ele tem outro exército ali Ele tem outro dia ao lado Nossa Cara Ah Império Império Como sempre Suas prioridades Me impressionam Por que fazes isso comigo? Só pra acabar o dia bem né Obviamente A gente vai batendo Império inteiro Pra acabar a campanha da gente Você tá maluco Vai durar até o turno 210 aqui A greve destruída Então seria bom ter o Nakaia agora lá em cima Né?